Pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlinhos da 7Motors e hoje no Loucos por Carros nós vamos falar como proceder com a compra de um veículo. Na verdade o mercado mudou muito com a compra e venda de veículos, tá? E hoje requer muitos cuidados. Antigamente a quantidade de pessoas que vendiam veículos eram menores, o mercado era um mercado menor também, a gente sempre acabava comprando carro de algum conhecido. Hoje não, hoje o mercado tomou outras proporções e realmente a gente requer alguns cuidados. Um dos principais cuidados na compra de um veículo seminovo realmente é o local onde você compra esse veículo. Que seja um local de procedência, que você procure saber sobre o estabelecimento, sobre a origem do veículo, sobre a documentação, pedir um laudo cautelar de todo o veículo. São cuidados básicos e necessários para que realmente você não tenha um problema com a compra de um veículo. Outro detalhe bastante importante, não existe milagre. Realmente essas ofertas de veículos muito abaixo do preço, vocês podem ter certeza que algum problema vocês vão ter com o veículo. Ou com documentação, ou com a procedência com o veículo, ou com mecânica. É lógico que a qualidade do veículo pode interferir um pouco para mais ou para menos. Quilometragem do veículo, estado de conservação geral. Mas realmente com discrepâncias de preço, fiquem atentos. Vocês vão acabar tendo problema com isso também. Um outro detalhe muito importante, tomem cuidado em lojas de veículos seminovos que vocês forem adquirir esses veículos. Analisem se a loja vai ter a estrutura para te dar o respaldo suficiente caso você necessite de uma garantia. É lei do consumidor, tá? A garantia do veículo acaba sendo total durante 90 dias. Esse preceito de que garantia é só câmbio e motor, isso veio ao longo do tempo sendo formado pelo mercado. Mas em via de regra, em via de lei, a garantia total do veículo durante 90 dias. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima Loucos por Carro.